Eu sou contra o adiamento, porque eu vou votar contra o projeto. Vereador Antônio. Sou contra também, vereador. Vereador Dagmar. Por favor, do adiamento, senhor presidente. Vereador Dalasanto. Vereador Jaquim. Contra o adiamento. Vereadora Elisabeth. Contra. Vereador Elton. Por favor. Vereador Graditinho. Por favor. Vereador Jackson. Contra o adiamento. Vereadora Jane. Vereador Leandro. Por favor. Vereador Nicolau. Por favor. Vereador Osir. Também sigo o vereador Amadeus. Sou contra, porque eu sou contra o projeto também. Então o projeto foi... O requerimento foi rejeitado. Segue a discussão. D'ab Depending. Oi sim, os santos... Olá. Amém. Pelo menos hoje.